O encontro foi no auditório da Prefeitura de Caxias nesta sexta-feira. Profissionais da cultura, principalmente dos grupos culturais que foram afetados durante a pandemia, tiveram a oportunidade de tratar sobre o auxílio emergencial para a cultura concedido por meio da Lei Aldir Blanc, que destinou a Caxias um milhão de reais, que estão sendo distribuídos em editais lançados pela Prefeitura por meio da Secretaria de Cultura, Patrimônio Histórico, Esporte, Turismo e Juventude. Hoje a gente está concluindo mais uma etapa, pode-se dizer assim, depois dos aprovados, dos 56 aprovados dos espaços artistas culturais e organizações culturais, a gente vai ter esse momento de orientações para eles utilizarem o recurso, ter esse cuidado com as notas, porque depois vai vir uma prestação de conta, e também a contrapartida deles gratuita, dos seus espaços, dos seus movimentos, para poder realizar para a comunidade. Isso chega num momento muito oportuno, na verdade, a gente já esperava há bastante tempo, que essa lei já vem sendo discutida no Congresso, passou pelo Senado, passou pela Presidência da República, e agora, finalmente, os caxienses vão sentir os seus efeitos no seu dia a dia. Ao todo, foram selecionados 56 espaços no edital para este segmento, envolvendo tanto profissionais da zona urbana quanto da zona rural, comunidades de matriz africana, comunidades quilombolas, teatro, dentre outros segmentos. Para os profissionais, o auxílio representa uma reparação de prejuízos, que cada um deles tiveram durante o auge da pandemia. Esse auxílio veio realmente na hora certa, a gente agradece de coração a quem se mobilizou para realizar o governo federal, graças a Deus. Gente, então é isso, é uma coisa que veio realmente para ajudar a gente. Alguns fizeram esse auxílio do governo, alguns nos passaram tudo não, mas a gente vem tocando, tocando a vida a si mesmo, com muita fé, com fé em Deus, se a epidemia vai acabar, em nome de Jesus, mas que foi muito difícil, está sendo muito difícil ainda. É algo importante, até como movimentação, para que a gente possa recuperar um pouco do tempo perdido, em termos dos eventos, das ajudas que a gente dá da logística ao nosso público, é algo que é sempre bem-vindo. A secretaria aproveitou a ocasião para explicar como vai se dar a forma de pagamento, que será em três parcelas, além de como serão as contrapartidas e prestações de contas que cada um deve fazer, para que o benefício seja concedido. Ao todo, para os espaços culturais, será destinada a quantia de R$ 630 mil, que serão distribuídos em valores que variam de R$ 3 mil a R$ 5 mil. A contrapartida já está na lei, de forma gratuita, uma atividade que eles possam estar realizando de forma a contemplar a comunidade, de forma gratuita. Eles poderão orçamentar esse valor dessas atividades com alguns gastos que eles poderão ter nessa atividade, mas, de fato, é de forma gratuita.